Nesse Halley News você vai conhecer os novos papéis de parede que chegaram para o Xbox Series depois da atualização, e vamos falar também sobre o novo FPS de dinossauros feito em cima da Unreal Engine 5, que é de babá, galera. Tá no ar mais um Halley News, edição 1. Fala comigo, Hallezeros, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo no canal, tá? Galera, é o seguinte, você que está me assistindo e do outro lado, pensa no FPS feito baseado na Unreal Engine 5 e melhor, com temática de dinossauro. Esse é o Instinction que está chegando pra gente, tá? A equipe de desenvolvimento do Hasbane nos dá uma prévia do seu projeto mais esperado, o Instinction, após anunciar a mudança para Unreal Engine 5. Nesse vídeo de gameplay estão sendo reveladas as primeiras cenas de ação protagonizadas por Easy, imerso em uma selva povoada por criaturas pré-históricas. A apresentação alimentada pelo Unreal Engine 5 oferece uma visão detalhada das primeiras fases da aventura. O Hasbane não apenas nos encanta com gráficos impressionantes, mas também compartilha um roteiro que antecipa dois próximos vídeos de gameplay e uma fase de testes alpha para um seleto grupo de entusiastas prevista para os próximos meses. Então esse é o jogo aí, ó, que inclui exploração a pé e natação em ambientes exuberantes, bem com a notável capacidade de destruir o ambiente em que você se encontra. O jogo promete, tá, galera? Meio que foge do que está sendo mostrado, né, ultimamente aí, né, dos jogos que estão entrando e a verdade é que, como todo bom caixista, cara, a única coisa que eu quero é novidade chegando pra gente. E bora pra próxima notícia. Galera, vocês já pensaram em você poder entrar em um grupo com 7 mil pessoas que amam Xbox e pode jogar com você a qualquer hora? O link tá na descrição do nosso WhatsApp do Blog Ralé. É só entrar lá e pedir pra ser aprovado, tá? Bora falar aí, senhoras e senhores, sobre os novos papéis de parede que estão chegando para o Xbox, meus amigos. Galera, inclusive, ó, vamos voltar a produzir tutoriais relacionados à Xbox Series. Esse canal cresceu muito aqui por causa dos tutoriais, né, pra Xbox, e a gente vai retomar eles, muito provavelmente, ainda hoje, tá? E hoje a gente vai conhecer os novos papéis de parede que você acompanha junto comigo. Foi lá no menu central, entrou em configurações, logo em seguida você vai em personalização, na guia geral, né? E agora você vai em meu plano de fundo. Depois disso, eu tenho 100 aqui, vocês vão em plano de fundo dinâmico, tá? Planos de fundos dinâmicos. E aqui a gente tem os planos de fundo que estão entrando, tá? Começando aí pelo EA Sports PGA Tour, pra galera que curte golfe. Logo em seguida nós temos o Fórmula 1 2023, que tá bem bonitão, tá? E também temos o EA Sports FC 24, pra galera que curte futebol. Deixa eu até colocar aqui, pra ver como é que fica na minha área de trabalho. Temos também o NHL 24 Kale Maker, é Kale Maker? Não, Kale Makar, né? Esse jogo aí de hockey no gelo, que ficou sensacional também. E finalizando com o EA Sports WRC. Ou seja, parece, galera, eu não sei se... Deixa eu ver se até se... Ó, a única coisa que tá mexendo no carro lá atrás é aquela fumacinha, ó. Aqui, deixa eu ver se tá mexendo. É, a fumaça do gelo. Sabe o que eu acho que devia ser feito? Então, na moral, não sei se vocês concordam comigo, a Xbox devia melhorar um pouquinho a movimentação desses planos de fundo dinâmico. Porque tá parecendo muito plano de fundo dinâmico estático. Tá parecendo um plano de fundo estático, cara. Vocês não estão concordando comigo? Então, a coisa que não mexe muito, ó. Por exemplo, a única coisa que mexe aqui, nesse de futebol, são esses flashes lá que estão do fundo da arquibancada, né? Então, é uma opção daorinha pra você colocar aí no seu Xbox Series. Lembrando que tá disponível só pra Xbox Series XS, tá, senhoras e senhores? Deixa eu colocar aqui, mudar pra Fórmula 1. Pronto, aí. Eu acho que ele já gosta um pouco mais dessa cor aqui. Agora responde pra mim, dos que eu te mostrei, qual deles você vai colocar no seu Xbox? O que você vai colocar no seu Xbox?